Como que funciona o hack que dá 100% de capa, galera? Pra vocês entenderem assim, o hack 100% de capa, ele não é ativado automático, entendeu? O cara, ele seleciona pra ele dar 100% de capa. É tipo assim, você tem essa opção pra você selecionar. Então quer dizer o quê? Todos os hacks que vai dar capa? Não é todos os hacks que dá capa. Mas tem uma grande possibilidade do hack que você pegar dar capa, por quê? Pra ele é só mais um botão que ele vai apertar e ele vai dar capa também. Galera, lembra do que eu falei pra vocês também aqui sobre a questão do Gust. Que é uma média de 100 metros pra ele ver onde você tá no mapa. Se ele conseguir ver você, ele vai pegar e puxar a mira aberta em você e bugar a mira em você. E se ele bugar a mira em você, tem uma grande chance sim dele dar capa. Galera, não são com todas as armas que eles dão capa. Por exemplo, a WM, tem muitas vezes que ele vai dar peitão. Então muitas vezes você vai poder confundir o hack com o cara normal, né? Porque ele deu um peitão em você. Agora você tem que ficar ligeiro o quê? Que as outras armas, a maioria delas, principalmente aquelas que dão um tiro, ele dá sempre capa. É muito difícil ele não dar capa com essas outras armas. As mais difíceis, igual eu falei pra vocês, é a ALP, é a AWM, é aquela AW nova, né? Que tá tendo agora. Então, pra vocês entenderem. Tem hack que dá 100% de capa. Mas não são todos os hacks que vão estar com esse 100% ligado. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto